Música Hora de falar direto da loja mais querida da cidade, que é a Lovit. Gente, a Lovit tem esse café incrível aqui atrás, pra gente vir tomar um chá de tarde, pra vir conversar com as amigas, fazer reuniões de negócios e o brunch no sábado, que é maravilhoso. Mas, hoje aqui na Lovit a gente vai mostrar algumas coisas que remetem ao nosso friozinho aqui do sul. Então, eu vou começar por essas velas aqui, que são velas de LED. Olhem que lindas, gente, bem grandes. Fora toda a louça, assim, que eles têm pra gente fazer aquela receitinha bacana em casa e ter uma excelente apresentação. Eu tenho uma peça muito bacana que eu quero mostrar pra vocês, que é esta aqui, ó. Olhem o que é esse porta-controles. Senão é lindo, gente. Esse porta-controles, ele foge daquela caixinha tradicional que normalmente a gente coloca em casa. E assim como tem este aqui, tem o porta-revistas, ó. Que a gente pode usar pra porta-revistas ou até pra outras coisas aqui. Elas guardaram tabuinhas, joguinhos americanos, mas que são super bacanas, super finos e que fogem daquele tradicional. Vocês conhecem o Marcos Andrade, não é? Olhem que são os pups deles. Eu já tive o prazer de entrevistar o Marcos aqui no programa. E ele faz esses pups aqui, ó, que são uma gracinha, gente. Não, olhem como eles são lindos. É pra colecionar mesmo, pra fazer uma coleção. E pra aqueles que são, assim, bairristas mesmo, olhem essa linha aqui do Celista, que linda. Que é toda com, ela tem espaços de Porto Alegre, daqui o mercado público. E expressões que só nós gaúchos usamos, como baita, bá, bem capaz. E a Love, te trabalha com esses artistas, trabalha também com designers. E tem peças, assim, ó, super bonitas e super bacanas. Eu vou finalizar com essa fruteira aqui, ó, de design. Olhem que peça bacana. Tá? Super interessante. E tudo isso é um pouquinho do que a Love te traz, que são peças extremamente diferenciadas. Peças decorativas e lindas pra nossa casa, pro nosso escritório, pro nosso espaço. Enfim, aquele espaço que a gente tem que se sentir super confortável. Olhem o spoof, gente, antes da gente sair daqui. E a gente termina com essa palavrinha aqui. Não é? Que é a Love, que é em ferro, que a gente pode colocar em qualquer cantinho especial da nossa casa. A Love te fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Super fácil de achar, porque a loja é linda. Ela tem uma arte na frente da loja. E aqui a gente encontra comida boa e produtos de decoração lindos.